Oh my god! Alguém matou o Jake do Subway Surfers! Olha como é que ele tá mortinho da Silva no chão, gente! Com os braços abertos e as pernas meio que quebradas, ele provavelmente caiu dali de cima! Ou alguém jogou ele! E eu reuni aqui, pessoal, seis suspeitos que possam ter feito esse crime. Então já vai deixando o seu joinha no meu vídeo pra me ajudar a descobrir qual foi, beleza? Porque pode ter sido a nossa querida amiga Barbie! Meu Deus, desculpa, Barbie! Galera, eu tenho uma bronca na Barbie, mas daqui a pouco eu levanto ela. Aqui a gente tem o Freddy! Olha o Freddy aqui, rapaziadinha! É, pessoal, e aí, Freddy, tudo bem? Hoje você vai ser investigado, tá bom? Tudo bem, mas eu prometo que eu não fiz nada! Eu sou inocente, muito inocente! Tanto faz, Freddy! Se você não for inocente, algum desses aqui é o culpado! Aqui a gente tem, galera, pra quem não conhece esse rapazinho aqui, ele é o Kim Jong-un! O nosso grande amiguinho da Coreia do Norte! E ele já tá segurando uma bomba! Kim Jong-un, solta essa bomba aí, hein, cara! Cuidado que você vai explodir todo mundo, seu velho maluco! Aqui a gente tem também, pessoal, o bebê Homem-Aranha! Ah, Cucutata! Cucutata! Eu gostava muito do Subway Surfers, mas sem o Jake eu não vou mais conseguir jogar! Pois é, bebê-aranha, isso realmente é muito triste! Mas, galera, até então eu acho que esses aqui não são os culpados! Eu tô em dúvida entre esses dois aqui, que é o Lobisomem da Neve e o Hulk, porque eles são muito mais fortes e é muito mais fácil para eles derrubarem o Jake! Vamos começar! Eu acho que foi você, Kim Jong-un! Não foi você, não? Pastel de frango! Odeio Estados Unidos! Vou explodir todo mundo! Não me gusta! Não me gusta, Jake! E proibir Subway Surf da Coreia! Coreano não joga essa bosta! Ah, se não tem Subway Surf na Coreia do Norte... Então não tem como você ter matado ele, né, Kim Jong-un? Não fui eu, não fui eu! Eu quero mesmo explodir bomba nuclear no mundo todo! Ah, então não foi você! Beleza, tá bom, galera! Não foi o Kim Jong-un que fez isso com o Jake, gente! Olha como é que ele tá triste! Eu tô ficando com raiva porque foi algum de vocês que matou ele! Seus miseráveis! Pode ter sido muito bem você, seu incrível Hulk, com esse teu tamanho gigante! Ah, não foi Hulk! Hulk ser o super-herói! Tá bom, Hulk! Quem não deve, não teme! Então me explica aí! Qual é a sua relação com o Jake e o que aconteceu entre você e ele? Ah, Hulk explicar! Estava eu com o meu novo super-carro no posto de gasolina! Carro bonito! Hulk gostar desse carro! Agora, esse carro é carro de Hulk! Sai do carro! Sai! Sai agora! Sai! Sai do carro! Que legal! Esse carro agora é de Hulk, tá bom? Esse carro agora é do Hulk! Ah! Epa! Hulk pegaram esse carro e levaram até posto de gasolina pra botar gasolina! Epa! Carro de Hulk vai ficar abastecido pra Hulk passear! Yeah! Agora, Hulk encher carro! Ah! Olha ali! Parece que é aquele vacilão do Hulk! Que destruiu o trilho do trem! E aí sim, ele acabou com o Subway Surf! Ah é, Hulk? Eu vou pegar a minha bazuca e você vai provar do seu próprio veneno! Toma essa! Nossa, eu explodi o carro do Hulk! É veneno saindo daqui! Ah! Não! Carro de Hulk explodi! Gente! Eu te odeio! Ah! Tá bom então, seu Hulk! Quer dizer que o idiota da história toda foi você! Toma essa então, Hulkzão! Haha! Oi Barbie, você levantou! E peraí, vocês mudaram de lugar! Isso tá um pouco suspeito! Vocês querem por acaso me trollar? Me embaralhar? É isso mesmo, Sr. Freddy? Claro que não! Nós somos todos amiguinhos! Não foi a gente que matou o Jake! Eu sei que foi algum de vocês! Eu tenho as minhas prioridades! Eu tenho as minhas análises! Agora só falta descobrir quem! Não foi o Hulk! Então o próximo a ser investigado vai ser... Você, Bebê-Aranha! Por que você tá na lista dos suspeitos? Uma criança com uma carinha de inocente, mas que na verdade é um pestinha que eu sei! Eu não sou um pestinha! Não fui eu que matei o tio Jake! Eu adorava ele! Eu gostava de Subway Surfers! Eu queria que ele estivesse vivo pra gente poder jogar! Mas agora me molheu e não tenho o que eu fazer! Mas não fui eu! Eu te prometo! Tudo bem, Bebê-Aranha! Eu acredito em você! Mas pra investigação andar, eu vou ter que te investigar do mesmo jeito! Então me conta! O que aconteceu entre você e o Jake aqui no GTA V? Ah, tudo bem! Foi assim, ó! Eu estava no parquinho brincando! Yes! Esse parquinho é muito divertido! Eu adoro brincar aqui! Uhul! Vou descer o escorrega! Ai! Nossa! Fiz dodói! Ai, ai! Eu amo esse parquinho! Ah! Pera aí! Então quer dizer que esse bebezinho adora esse parquinho? Como eu sou um bobão, eu vou deixar ele xereta! Eu vou pegar meu explosivo! E eu vou tacar um explosivo nesse parquinho aqui! Não, ele vai me derrubar! Toma! Eu quebrei o seu parquinho, criança horrível! Ha, ha, ha! Ah! Ah! Você destruiu meu parquinho! Ah! Eu vou me vingar de você, Jake! Ou se eu não me vingar, outra pessoa vai te matar, otário! Ha, ha, ha! Eu não vou deixar isso mole! Pera aí, então, Bebê-Aranha! Você ameaçou ele de morte só porque ele explodiu o seu parquinho? Mas isso tá muito estranho, galera! Eu achava que o Jake do Subway Surf era super gente boa! Mas, na verdade, ele tava um babaca no final das contas! Ele tava explodindo o carro do Hulk, explodindo o parquinho do Bebê-Aranha, e seja mais lá o que ele estivesse fazendo, ele tava muito idiota! Por que será que ele tava assim? As pessoas mudam, gente! A gente não pode ficar a vida inteira tendo aquela mesma ideia de que a pessoa é boa! Às vezes o Jake virou um bobão, né? Mas isso não justifica matar ele! Então, se não foi o Bebê-Aranha e nem o Hulk, vamos continuar a nossa investigação, porque pode muito bem ter sido a senhorita que levantou agora mesmo, Dona Barbie! Oi, meu amor! Não fui eu! Eu sou inocente disso aí! Provavelmente, você tá tendo mal entendido! Não tem mal entendido algum, Barbie! Pode ter sim sido você! Foi a Barbie! Eu tenho certeza que foi a Barbie! Peraí, por que você tem certeza disso, Freddy? Do nada você tirou essa informação e tá jogando na mesa? Não, eu tô falando a verdade! Eu vi a Barbie empurrando o Jake da ponte! Não acredito! Então me conta, Freddy! O que você viu? A gente vai te pegar, Barbie! Eu estava ali em cima da ponte que é atrás! Então, eu venei pra frente e estava a Barbie e o Jake brigando! Tralha, Jake! Que porcaria, Jake! Eu sabia que eu não poderia confiar em você! Você tá muito estranha ultimamente! Você mudou! Você não é mais o mesmo Jake em que eu conheci! Você não é mais o mesmo Jake em quem eu me apaixonei! Quer saber, Jake? Eu vou te matar! Prontinho, Jake! Agora você tá na beirinha! Eu vou te dar um tiro e você vai cair no chão, infeliz! Não, não! Por favor! Eu vou mudar! Eu só te traí uma vez! Nunca que eu vou perdoar uma traição! Seu filho da... Sem palavrão, por favor! Esse canal é family friendly, mas que doideira! Barbie, levante as mãos! Você vai ser preso em nome da lei por ter matado o Jake do Subway Surfers, apesar dele ter sido Chico Moedas! Rapaziada, esse vídeo foi um tanto quanto estranho e constrangedor, mas eu achei muito divertido e essa é a ideia, né? Então, se vocês gostaram, já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal e assiste o vídeo que tá aparecendo aqui do lado agora, porque é um vídeo muito divertido, onde a gente tenta sobreviver a polinha do mal! O Homem-Aranha vai tentar sobreviver a polinha do mal, que tá pegando o seu filho e fazendo horror com ele, prendendo o nosso filho e a gente tem que salvar o nosso filho, tá bom? Espero que você tenha curtido, um beijo do Manobrick e até a nossa próxima aventura! Tchau!